Tem sido um dia bastante a ter a fato para o Benfica, com reforços a chegar e com negócios quase a ser concluídos. Descobre todas as duvidades neste vídeo. Já sabes que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro de Equipe Granada. Tem sido um dia bastante agitado para o Benfica, uma semana depois de fechar a época futebolística 2019-2020, o Benfica arranca amanhã para a temporada 2020-2021, com regressar treinador Jorge Luz ao comando e múltiplas interrogações em relação à constituição do plantel. É que espera-se muitas entradas e saídas na equipa das águias, dúvidas que vão ser desfeitas ao longo das próximas semanas. O 7 agosto de trabalho de pré-época começam já neste fim de semana, com exames médicos e avaliações físicas, e os treinos arrancam na segunda-feira. Como é hábito em cada defesa, são inúmeros os nomes de reforço apontados à luz, mas por enquanto o que já está confirmado é o extremo pedrinho, a escola entende-se que já foi oficializado por 5 anos, até 2025, e chegou esta madrugada à Lisboa. O jogador que custou 20 milhões de euros aos cofres encarnados, vai assim estar no arranque dos trabalhos do plantel, marcado para este fim de semana. É o concretizar de um sonho, estava bastante ansioso por poder estar aqui, estive cá uma vez e fiquei apaixonado pela estrutura e pelo clube. Neste tempo no Brasil acompanhei o Benfica, estive a torcer, sempre foi um sonho jogar na Europa, e num grande clube como é o Benfica. Quero trabalhar cada vez mais para fazer a minha história aqui, revelou o Brasileiro em exclusiva à BTV. Estão ansiosos por trabalhar com os jogos, com certeza, todos nós brasileiros sabemos o grande trabalho que ele fez no Flamengo, grandes jogadores evoluíram bastante com ele, e eu quero isso também, poder trabalhar com ele e evoluir. Tenho a certeza que dará muito certo, porque ele é um grande treinador numa grande equipa, perspectivou um novo jogador das águias. Depois de Pedrinho foi a ver Gilberto chegar a Lisboa, para ser oficializado como reforço do Benfica. O lateral-direito brasileiro aterrou no nosso país por volta das 8h35, poucas horas depois do ex-Corinthians. O jogador de 27 anos vai custar 3 milhões de euros ao clube encarnado, quanto é que será dividido entre Fluminense e Fiorentina. O lateral chegou por vinheta do Rio de Janeiro, não prestando quaisquer declarações à chegada. Gilberto vai fazer os obrigatórios exames médicos, e se tudo estiver bem, deve ser anunciado nas próximas horas. Dessa forma, o jogador deve disputar o lugar na lateral-direita com André Almeida. O guarda-redes alto em leiteis Boa Vista também deve estar próximo de ser anunciado como forças águias. O presidente do Boa Vista, Vítor Murta, já admitiu que o brasileiro de 29 anos está de saída e que o destino do guardião deve passar pelo Benfica. Já há algum tempo que há um princípio de acordo entre as duas equipas, e a transferência deve ser concluída por 1 milhão de euros. E há mais um reforço que já não escapa ao Benfica. Seblinha é um caso fechado e será mesmo um reforço das águias. O acordo já está alcançado entre Benfica e Grémio para a transferência do Internacional Brasileiro, num acordo que dita que o clube encarnado vai gastar 20 milhões de euros para garantir este jogador. E o Grémio vai ficar com 15% do valor de uma futura mais-valia numa eventual transferência do jogador. Ao que tudo indica, Everton Seblinha vai chegar a Lisboa este domingo. Contudo, o nome que continua a ser constantemente falado é do avançado uruguai Edison Cavani, de 33 anos, que passou as últimas sete temporárias no Paris Saint-Germain. Tendo-se tornado o melhor marcador da história do clube com 200 golos. Cavani está ao que tudo indica a estudar uma proposta dos encarnados. Nas últimas horas foi avançado que Jorge Luz estará mesmo telefonado ao Internacional Uruguai para o convencer a aceitar uma proposta da Luz. Os próximos dias vão ser terminantes para resolver este processo. A Roma, recém comprada por um investidor norte-americano, também está bastante interessada em garantir Cavani. Entre os inúmeros números falados, surgem também Ruben Semedo, Olimpiagos, os alemães Robin Corrie, Wall Schmidt, do Friburgo, Uruguai Cabrera, do Espanhol, ou os brasileiros Gerson e Bruno Henrique, do Flamengo. A imprensa portuguesa assegura que o Benfica ainda não desistiu de Bruno Henrique. Jorge Luz conhece-o bem e espera conseguir convencer o jogador de 29 anos a mudar-se para a Luz. No Rio de Janeiro, a imprensa local tem transmitido que a causa de decisão do avançado conta com 35 milhões de euros. Mas na Luz há indicação que o jogador terá no seu contrato uma linha que pode permitir sempre uma verma bem inferior a rondar os 12 milhões de euros. Há assim rumores que o Benfica vai fazer uma proposta a rondar os 10 milhões de euros. Contudo, será difícil esta contratação, até porque Bruno Henrique terá assumido o desejo de ficar no Brasil. A minha cabeça está focada no Flamengo e fazer outro grande ano, chegar no final do ano e poder conquistar de novo tudo aquilo que conquistámos no ano passado, assegurou o avançado do Flamengo em declarações à imprensa brasileira. Mas há mais jogadores que jogam no Brasil que estão a ser constantemente apontados ao Benfica. Depois de Gilberto, as águias podem estar novamente interessadas em mais um jogador do Fluminense. Nas últimas horas, a imprensa brasileira avança que a equipa orientada por Jorge Jus vai virar as suas atenções para Marcos Paulo, Internacional Sub-19 Português e uma das pérolas da formação brasileira. Esta temporada, o jovem avançado de 19 anos leva 7 jogos realizados pelo Fluminense, entre encontros do Campeonato Carioca, da Copa Sul-Americana e da Taça Rio, tendo apontado um total de 2 golos e feito as assistências. Pelas seleções jovens de Portugal, Marcos Paulo soma 4 jogos pelo Sub-19, tendo apontado um golo e 3 pelos Sub-18, 3 golos e 3 assistências. Contudo, a imprensa brasileira realçou que ainda não há qualquer proposta oficial por parte do Benfica, apesar de Jorge Jus o ter incluído numa lista de possíveis reforços. Além disso, parece que o Fluminense não deve negociar o jovem atleta por menos 15 milhões de euros. A sua cláusula de decisão está cifrada nos 45 milhões. Apresentado nesta segunda-feira, Jorge Jus afirmou que regressou o Benfica para ganhar títulos. Durante a sua apresentação, o técnico português diz que veio para unir a nação benfiquista e já deu um mote, prometendo uma grande equipa a jogar o triplo do passado, de forma a não só ganhar como a arrasar. Jorge Jus vai ter uma entrevista na BTV amanhã às 19 horas, que muito provavelmente vai dar a conhecer mais alguns dos planos para a temporada 2020-2021. O Benfica vai estrear-se na próxima época, a 15 ou 16 de setembro, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é disputada num só jogo e tem o sorteio marcado para dia 31 de agosto. Se seguir em frente, o Benfica joga o play-off, a 22 e 23 a primeira mão e a 29 e 30 de setembro a segunda. O certo é que os jogos decisivos começam a aproximar-se e Jorge Jus quer contar com o plantel reforçado e pronto para a qualificação europeia. Com umas férias bastante encurtadas, o Benfica precisa assim de começar a oficializar os negócios o quanto antes. Até porque não faz sentido nenhum estar a atrasar possíveis contratações. É claro que tudo tem o seu timing e as negociações não são fáceis, mas é importante estar na máxima força no regresso à competição. Há também algumas dúvidas sobre as saídas que podem acontecer, recorre-se com o avançado de Egg Souza emprestado pelos chinês do Shenzhen. Já foi arriscado o plantel do Benfica para a próxima época, mas mais saídas devem ser confirmadas em breve. Amigos, estamos cada vez mais perto da marca dos 30 mil subscritores. Se ainda não és inscrito no canal, o que é que estás à espera? Se queres saber todas as novidades sobre o Benfica, este é o sítio certo. E não te esqueças também de deixar a tua opinião sobre as novidades do mercado das águias. Concordas com a chegada de Gilberto e qual é que era o reforço de bomba que tu gostavas de ver no Benfica? Adorava saber a tua opinião, portanto, não esqueça de deixar na caixa de comentários. Uma saída que já foi oficializada, o central Alexandre Penetra deixou o Benfica. O defesa português de 18 anos vai assinar um contrato profissional com o Famalicão até 2025, mas antes Penetra aproveitou para se despedir de quem o ajudou a evoluir nestes últimos 7 anos de águia ao peito. Chegou a hora de dizer adeus ao Benfica, o clube que me fez sair de casa aos 12 anos e chegar ao sextal com alguns medos é verdade, mas cheio de vontade de realizar o meu sonho de ser jogador de futebol. Saiu ao fim de 7 anos após crescer muito como jogador e como homem porque o Benfica me proporcionou isso. Por isso agradeço a todos aqueles que partilharam comigo esta caminhada de altos e baixos, de vitórias e derrotas. Escreveu na sua conta de Instagram o tantas vezes capitão da equipa da formação das águias. Entretanto, o Famalicão já anunciou a contratação de Alexandre Netra que representou o Benfica desde 2014 onde conquistou alguns títulos nacionais além de ter sido chamado às seleções nacionais sub-16 e sub-18. É muito prestigente iniciar o meu trajeto enquanto sério no Famalicão e é reconhecidamente uma equipa que disponibiliza todas as condições para os jovens jogadores se valorizarem o futebol português. Asegurou defesa central 18 anos. As renovações na formação do Benfica continuam. Agora é Franklin Dijoux avançado a 16 anos a assinar um contato profissional com o Benfica. Juvenil de segundo ano sub-17 jogou o clube proveniente do Olivais e Moscavide e vai agora para a sua segunda época de águia-o-peito. Franklin Dijoux representou as águias em dois desafios no Campeonato Nacional de Juvenis e isso porque a sua transferência se realizou em finais de janeiro de 2020 antes da suspensão da atividade esportiva por força da pandemia mundial. Há mais informações sobre o pedido de renúncia de Álvaro Cordeiro de Amazo ao cargo de presidente da mesa da Assembleia Geral da Sada do Benfica. O ex-dirigente dos Encarnados que saiu também por razões pessoais não poupou as críticas à liderança de Luís Cipriere e vou passar a citar as palavras de Cordeiro de Amazo. Não estou de acordo com a linha que está a ser seguida pelo Benfica. Tenho a certeza que contribui para a estabilidade da Sada mas a verdade é que a administração do Benfica se tornou demasiado singular não direito ditatorial mas o Benfica não é de uma pessoa só e não pode ser só a vontade de uma pessoa a decidir os destinos de uma grande instituição. Aitirou o ex-dirigente do Benfica em declarações ao Jornal Record. Para substituir Álvaro Cordeiro de Amazo neste cargo foi eleito Rui Carlos Pereira antigo vice-presidente do mesmo órgão social o lugar onde vai ficar pelo menos até o ato eleitoral que se vai realizar em outubro. Há mais renovações nas modalidades das águias. O Benfica chegou a acordo para a renovação do contrato com o Marco Barros guarda-rejo do plantel do Hockey Patins. Estou muito feliz pela renovação do contrato com o Benfica muito grato ao clube e ao míster Alejandro Domingues por confiar no meu trabalho comentou o guardião em declarações à BTV. O plantel Benfica iniciou ontem os treinos com vista à época 2020-2021. A ambição não podia ser maior conforme descreve o guardião. O nosso objetivo na nova época é dar continuidade ao trabalho feito na temporada passada. Temos vários títulos por disputar. A pré-época é perspectivada como um período muito importante sabendo-se de antemão que o Benfica começa a temporada 2020-2021 com um clássico. Vamos enfrentar o porto da primeira jornada do campeonato mas podia ser outra equipa. O que queremos é ganhar os nossos jogos e não ficou com isto ao campeonato e encaramos a nova época com muita confiança a assumir o experiente Marco Barros. Há a renovação também no voleibol. O Benfica chegou a acordo para a renovação do contrato do oposto da equipa de voleibol do Benfica Teo Lopes. O jogador brasileiro vai cumprir a sua terceira temporada ao serviço das águias. Em declaração ao site oficial do Clube da Luz Teo Lopes que ainda se encontra no seu país natal expressou o significado desta renovação. Estou muito feliz por continuar no Benfica o clube oferece condições e uma estrutura de trabalho construímos um ambiente muito agradável e trabalhador nestes últimos anos e então não podia estar mais satisfeito vim com o atleta. A equipa de voleibol das águias regressa à competição com a supertaça com um formato diferente devido ao cancelamento do campeonato e da taça de Portugal na última época. O calendário da supertaça de voleibol 2020-2021 vai ter três momentos de disputa em setembro no Pupilhão Multius Gondomar. Série A e B meios finais e final. A Benfica soma médio e espinho constitui a Série A enquanto Leixões Fonte Bastard e Sporting compõe a Série B. De 11 a 13 de setembro estas equipas vão defrontar-se num modelo de todos contra todos a uma volta por série e os primeiros e segundo classificados apuram-se para os jogos das meias finais a realizar a dia 19 de setembro. A final está programada para 20 de setembro em hora ainda por definir mas também em Gondomar. Amigo, muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo e mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e colocam na caixa de comentários e a hashtag novidades do mercado. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos a ver fica. Então amigo, gostaste deste vídeo e para ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda para enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!